Já estamos de volta, vem combinar com a gente, agora é a hora de aprender. Eu tô muito feliz de conhecer a Sil Pérez, que está aqui hoje, primeira vez no programa. Ai, que bom! Tô feliz. Como que você começou a trabalhar com acessórios? Eu sou designer de moda e, na verdade, assim, eu ganhei um lote de uma amiga que não queria mais trabalhar e aí, em cima desse lote, eu reaproveitei todas as peças. Um lote de pedras? De várias coisas, de tudo. Ela tinha uma marca de acessórios e mudou de profissão. Olha! E aí, na faculdade, eu sempre fazia, desenhava acessórios, gostava de criar em plus size. Então, assim, quase ninguém fazia isso na faculdade. E aí, quando ela me deu aquele lote de coisa, eu falei, até hoje ainda aproveito as peças. Porque a ideia do meu trabalho também é isso, essa sustentabilidade. De você ter a criatividade de reaproveitar. Então, eu comecei assim. Ela me deu todo aquele lote, um tesouro, assim, e eu comecei a trabalhar com isso. Que apresentão, hein? Pois é. Nós estamos mostrando ali alguns dos seus trabalhos, olha. E a proposta hoje, gente, é ensinar esse colar. Eu até confirmei com a Sil. É assim mesmo que é pra falar? Colar de arame? É. Gente, eu falei, tem certeza? É colar de arame? Ela falou, colar de arame. Olha como é lindo, gente. Ah, Sil, vou tirar aqui, posso? Pode, pode. Porque eu acho que tá até combinando aqui com a minha blusa. Olha que lindo, gente. Deixa eu colocar aqui. Você consegue pôr aqui? Ó. Acho que eu consigo também, vamos ver. Se eu precisar, eu te chamo aqui. É uma delicadeza, gente. E assim, olha. Ó, combinou. Uma pedra já mudou tudo. Lindo. Combinou até com a cor, não tinha visto. Pode ficar aqui, não tá atrapalhando o microfone, não, gente? Se tiver, vocês me avisam, tá bom? E é tão simples assim, mas aí você vai explicar pra gente o arame certo, o fecho certo. Pode ser? Pode. Então vamos lá. Ó, então a gente vai usar 50 centímetros de arame, tá? Esse arame, ele é mais firminho. Ah, sim. Por quê? O que que acontece? Às vezes a gente compra um arame que é mais levinho, e a gente coloca a peça e o peso dela desce. Ah, eu tenho esse arame. Então, quando você coloca, quando você faz, ele fica ótimo. Quando você coloca no pescoço, ele começa, você vira, ele vai virando. É, e... Ah, tá. Então, assim, precisa... Esse arame aqui, gente, ele é, ó, aquele que às vezes as pessoas fazem alça. Isso. Fazem alcinha, né? Aqui, ó, usam há muito, muito tempo fazendo em latas. Isso. Então não é esse. Não. Esse não é indicado. Quando você faz, ele vai ficar bom, mas depois ele vai começar a entortar todo. Então a gente vai usar esse aqui. Isso, um arame mais firme, tá? Ah, tá. Onde eu encontro? Isso em lojas de... Depósito de construção, eu também acredito que venda. Nunca comprei, mas acredito que venda. E loja de biju, acessórios pra... Peças pra biju. Então eu chego e peço pra arame. Isso. Arame pra fazer colar. Várias gramaturas, mas sempre usa uma mais firminha pra ele aguentar as peças que você vai colocar. Ele tem um tratamento, ferruja, alguma coisa? Não, não, não tem. Como que faz a limpeza? Ele não tem um tratamento e ele também não solta, porque eu tenho clientes que tem alergia e não oxida. E usa do mesmo jeito, que legal. Se você quiser, se o seu ramo for um folheado, você pode dar um banho nele. Depois manda dar banho. Mas ele não tem, por ser uma bijuteria. Mas se você quiser dar um banho nele, também pode. Muito bom. Escolhemos, aí tem que ver a medida. Isso. Eu trouxe murano, mas assim, ele a gente pode usar com qualquer tipo de peça, né? Só ter esse cuidado pra ver o que vai ficar harmônico nele, por ser o arame, se não vai pesar demais e não... Que nem aqui. Porque ele fica quase invisível, né? Exatamente. Gente, essa ideia de você trazer essa... a delicadeza, né? Mas também as pedras, né? O forte das pedras. Porque o destaque é a pedra. Muito legal, Sil. E você fez uma... Uma... Trouxe... Várias sugestões aqui pra gente, né? Trouxe... Também tem o de pérola, que a gente também pode usar. Trouxe o murano, porque hoje é a peça que eu mais vendo. Olha esse aqui, gente, que bonito. E você pode misturar também as cores, né? Tudo... Nossa, lindíssimo esse, viu? Ela misturou aqui, ó. Uma pedra redonda, outra amassadinha ali. Nossa, lindo, lindinho. Vamos lá fazer então. Tá? Então a gente vai precisar de 50 centímetros do arame, um fecho e duas argolinhas. Tá. Tá? Então... Vou começar com ele aqui. Mantenha a mão num lugar pra mim, tá assim? Isso. Aqui. Esse alicate, o que vai dar... O tamanho do meu fecho, dessa bolinha aqui, ó, é onde eu vou colocar ele. Porque ele é assim, porque ou eu faço ela bem fininha, se eu quiser um fecho mais grosso, é onde eu vou estar usando, tá? Então a gente vai pensar em quê? Em harmonia. Se a minha argola é desse tamanho... Posso pegar a argola aqui? Colocar na palma da minha mão, porque é tudo bem pequenininho, gente. É muito pequenininho, é. Então eu vou colocar tudo aqui na palma da mão. E a partir da argola você vai ver o quanto você vai virar. Isso. A gente vai pensando em harmonia, porque olha esse fecho, ele é um pouquinho maior. Então é sempre interessante eu criar essa harmonia entre... Ah, legal. E aí com a prática você vai tendo noção de onde você coloca. Traz aqui pra mim no meio. Isso. Então virei, viro ele todo. Vou dar uma ajeitadinha aqui e aqui. Precisa de pouca ferramenta pra trabalhar com acessórios, né? Tem muita criatividade, né? Então virei aqui, tá? Então eu sempre vou, antes de virar o outro, colocar o que eu vou usar. Porque se o meu furinho for muito grande e não passar, aí depois eu não vou conseguir colocar. Vou ter que cortar essa ponta, tá? Então não faço esse lado. E aí, que cor você quer fazer? Ah, esse vermelho que você pegou tá tão bonito. Ó. Então. Nossa, a gente tava falando do menos é mais, é verdade, não? E aqui eu posso misturar, né? Na verdade vai da minha criatividade. Posso jogar o preto, posso jogar ele no vermelho, mas só ele no vermelho já fala por si só, né? Lindo. Gente, você põe uma blusa básica e ele já faz a... Uma gola alta, se você usa uma blusa... Que assim, mesmo a gente no inverno, às vezes não quer usar acessórios, né? Mas se você souber sobrepor as peças, quando você usa uma gola alta e joga um colar desse, não precisa de mais nada. Então... Aqui. Aí agora que você vai virar o outro lado. Isso. Vou virar aqui meu outro lado. Virei ele aqui e fecho. E aí vou vir aqui com esses dois alicates. Ela escolheu nesse tom, gente, que é um ouro velho, né? Sim. Mas é claro que você pode escolher também, tem trateado. Porque você vê que o ouro velho, na pele, ele quase... A gente não vê que nem olha o seu tom de pele. A gente olha de longe e acha que é só uma bola que tem. Como que foi parar ali, né? Pois é. Ó, vou colocar aqui. Vou fechar aqui. Fechei. Sempre vou observar se aqui tá bem fechado, senão essa argolinha vai soltar. Deu a voltinha aí e apertou agora. Aqui, trago aqui mais um pouquinho e fechei. E aqui a mesma coisa. Ele é muito rapidinho de fazer. Ou seja, você pode fazer vários. Vários. Depois a gente pode falar um pouco de custo? Sim, podemos. Embora o nosso programa vai pra todo o Brasil e tem gente que às vezes vai falar Puxa, na minha cidade eu não encontro esse material, essa pedra, esse estilo. Mas aí nós passamos também os contatos da Sil e ela vai clareando pra você, viu? Isso, porque o custo dele é muito baixo e você consegue ter uma lucratividade nele muito grande. Você vende suas peças, Sil? Eu que vendo. É? É. Vende pelas redes sociais? Pela rede social, eventos. Que legal, hein? Tá aqui. Opa. Tá gelado. Olha, trabalhar com esses dois alicates aí, tem que ter jeito, hein? Aqui, o que eu vou ter que pensar? Que o fecho, que nem quando a gente vai fechar, eu tenho que pensar que eu vou abrir ele assim. Cadê? Opa. Né? Sempre vou, que nem quando você foi colocar, você abriu assim. Ah, o lado certo. Isso. Se você for fazer personalizado pra uma encomenda, às vezes a cliente é canhota. Então já pensa na cliente e coloca do outro lado pra ela. Ah, entendi. Então... Nesse caso, vamos fazer o que é mais comum, né? Isso. Nossa, mas é importante isso, pensar mesmo nos lados, não? Sim, porque às vezes a pessoa é canhota, né? Vai ter que alguém que ajude ela. Fechei aqui. Eu acho tão bonitinho isso. Não é abrir a argola, né? É só dar uma viradinha. O lado. É pra frente ou pra trás, né? Então aqui... Tá pronto, gente. Vamos colocar ele aqui? Vamos. Acabou de sair do forno. Olha, o novo colar de arame. Gente, realmente. Olha, uma peça muito simples. Olha, numa blusa preta. E que dá um visual muito legal, viu? No outro caso, a outra ideia que ela trouxe aqui, que nós já mostramos, né? Você pode brincar com outras pedras. Ela tem um brilho, né? Tem, tem. E aqui... E essa outra, isso? Ó, você pode transformar também em brinco. Aqui já seria tipo umas folhas, né? Sim, são umas folhinhas que ela tem um furinho aqui, ó. E a técnica do brinco é a mesma coisa do colar. Eu preencho ele, fecho ele com argolinha e coloco esse fecho. Isso aqui você preencheu, ele já é assim? Não, eu preenchi com argolinha. Ah, você foi colocando um por um. Isso. Olha que legal, gente. Colocou um por um, mas também poderia deixar só o arame. Também poderia deixar. Ah, muito legal. Bonito mesmo. E agora, o que que tá usando mais? Brincos grandes ou pequenos? Qual que é a tendência? Max, né? A gente vê que as bolas estão muito em alta, né? Essa coisa max... Inclusive pérola. Sim, sim. Grandona. Então, tudo que é max tá vindo com tudo agora, né? Então, mesmo no... É isso que eu falei, mesmo no inverno a gente consegue sobrepor e fica bem bonito quando você sobrepõe os acessórios. Não precisa só no calor a gente usar, porque às vezes a gente só usa no calor as peças. Que legal. Então, assim, a sobreposição também... Que dica que você dá pra quem quer trabalhar com isso? Então, o custo de um colar desse, hoje ele sai no máximo 4 reais. Um colar desse custa 4 reais? Custa. De custo? De custo. Por quê? Gente, mas aí tem embalagem também, né? Mas já tá tudo incluso. É? É. Porque a gente usou aqui um pedaço... 50 centímetros de arame, que você comprando ele no rolo, normalmente você compra um rolo de 10 metros. E aí ele sai por 10 reais. Às vezes, se você pechinchar mesmo, você acha barato. E vai fazer muitos, muitos, muitos colares, né? O que sai mais caro dessa peça é o murano. Que às vezes tem peça dele que vai sair 1 em 50, 3 reais. Então, o murano é o que encarece. Mas aqui, você viu, a gente usou duas argolinhas e um fecho. E um fecho. E aqui, isso sai por 1 real. Gente, excelente. 1 real ou às vezes até menos. Porque como você compra... Isso você compra de pacote. Então, se um pacote sair 10 reais, você vai ter muita argolinha e muito... Então, assim, é centavos que vai sair isso aqui. E você consegue vender... Nós estamos falando com essa proposta de ganhar dinheiro fazendo acessórios, no caso, colar aqui. Mas tá acontecendo uma coisa muito legal, sabe, Sil? As pessoas estão se reunindo pra tomar um café, assim, e uma ensina a outra e cada um sai com colar. Tem encontro de prima acontecendo assim. Não é legal? Sim, muito. E cada um sai com colar, depois trocam. Gente, eu achei excelente. O custo é muito bom, Sil. Muito, muito. E o... Assim, a margem de lucro que você tem, você consegue hoje vender um colar desse até 39 reais, você consegue 39, 35. É o preço que a gente vê por aí mesmo, né? Eu vou só dar uma chegadinha aqui, pertinho dos seus, pra gente ver essa outra tendência aqui. Isso aqui é... Fio de malha. É malha? Aham. É? Fio de malha. Fio de malha que foi trançado, também com detalhe em... Em pérola, gente. Olha que bonito. Viu? Esse aqui também é grande tendência, tá usando muito mesmo. O povo põe tudo bonitinho, a Bete vem pôr a mão e deixa fora, assim. Esse que nós mostramos. Tem dicas de pulseira também. Sil, olha. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. E como a gente fez rapidinho. Muito, muito rápido. Né? Eu posso continuar com esse daqui? Pode. Não atrapalhou, não, né, gente? Muito bonito. Obrigada. Olha, excelente seu trabalho. Sucesso. Obrigada. Que moça bonita, né? Estou muito feliz de estar aqui. A gente também, viu, querida? Volte mais vezes, tá? Traz novidades pra gente. Obrigada. Tchau, tchau, tchau.